Vocês estão preparados para aprender aí uma receita deliciosa de brigadeiro recheado? É, a Luísa e o nosso chefe Eduardo Lopes prepararam aí um brigadeiro com biscoito e leite em pó. Estou com água na boca, viu? É uma delícia! E você vai conferir essa dupla agora, nosso Gastronomia em Dia. Bom dia pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Gastronomia em Dia. Esse será um especial dia das crianças. Tem uma companhia hoje de Luísa, que ela vai me ajudar bastante na construção das receitas de hoje. Luísa, vamos chegar aqui para o nosso espaço, que a gente vai fazer as nossas receitas bem deliciosas. Você vai subir aqui na cadeirinha, tá certo? Aí, você vai ver o tio Dudu fazer as receitas para você. E hoje vai ser um brigadeiro e vai ser recheado com um biscoitinho bem crocante. E vai ser recheado com aquele leitezinho em pó que todo mundo gosta. Você sabe o que vai nos ingredientes? Não. Então vamos anotar os ingredientes, tá certo? Uma caixa de leite condensado. Cacau em pó. Uma colher de manteiga. Biscoito. Leite em pó. Essa receita, ela tem duas fases, tá certo? A parte interna, que a gente vai fazer com leite em pó. É fazer as bolinhas e depois a gente vai fazer a parte externa, que é o brigadeiro em si. E a parte do biscoito, ele já está pronto, então não precisa. A gente só vai quebrar ele na metade para que ele fique em um tamanho legal. Vamos, Luísa, fazer? Primeiramente, a gente vai pegar aqui o leite em pó. Como é que a gente vai fazer para fazer uma bolinha? Você vai ver que ele é bem sequinho, não tem como fazer bolinha aqui, né? A gente vai pegar um pouquinho do leite condensado. Ela vai misturar aqui e vai fazer uma bolinha. Nessa parte aqui, você vai primeiro com o gafo, porque senão você vai melar a mão todinha, certo? Ó, já dá para fazer as bolinhas aqui. Vamos lá, pega um pedacinho. Fazer a bolinha. Luísa, você tem quantos anos? Seis. Seis anos? Olha, então seis anos, a gente vai pegar seis biscoitinhos de chocolate e vai fazer o recheio do nosso brigadeiro, tá certo? Você vai pegar um chocolatezinho desse, pega aqui, aí vai quebrar no meio, tá? Então pronto. Esse recheio foi fácil, não foi? Já estava pronto, né? Esse daqui a gente vai separar também, com umas bolinhas, e a gente vai fazer agora o brigadeiro em si. O brigadeiro, a gente vai pegar o leite condensado e vai botar o cacau. Vamos lá? Leite condensado, tá? Bota tudo. Agora o próximo ingrediente, Luísa, eu quero o chocolate. Certo? Obrigado. Aí a gente vai mexer aqui todinho. A gente coloca a manteiga. Lembrando que é sempre importante, sempre um adulto do lado, né, Luísa? Luísa está aprendendo, mas está só olhando. Na parte de brincar que ela pode, ela me ajuda. Vou colocar aqui na travessinha para esfriar, tá certo? O ponto é esse, soltando do fundo da panela. Aí a gente vai espalhar, porque quando a gente espalha, ele esfria mais rápido. Vamos colocar na geladeira. Aí a gente espera uns 10 minutinhos e deixa na geladeira, certo? Então, Luísa, a gente tirou da geladeira. Está friozinho, né? E agora a gente vai rechear. Você quer rechear com qual? O desse de biscoito ou o de leite em pó? Biscoito, eu sabia. Você vai pegar a mãozinha, bota e passa aqui na manteiga. Você vai pegar a bolinha. É, isso mesmo. Só que agora a gente vai fazer assim. Está um pouquinho quente, é? Olha, vou pegar uma bolinha que a gente fez. Fazer um buraquinho. Bota dentro. E vamos fechar. Aí eu vou dar para você fazer a bolinha, certo? Pode fazer sua bolinha. Aí esse daqui agora foi o de biscoito, né? Vou te dar para você melar aí. E aí, Luísa? Tudo prontinho, né? Você gostou de fazer? Sim. Gostou mesmo? Fiquei sabendo que já é a segunda vez que você aparece na televisão, é verdade? Está super famosa, hein? E agora, você quer comer o qual? Eu quero esse. Ah, então está bom. Então vamos comer para ver se ficou gostoso. Vamos lá. No três, hein? Só quando eu falar. Um, dois, três. Hum. Hum, que bocão. Está gostoso? Fácil de fazer em casa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês não vão ter a ajuda de Luísa como eu tenho, mas vocês têm também a Luísa de vocês aí em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que fofura foi essa, gente? Luísa comeu muito brigadeiro. A tia Jaque queria também, ó. Estou aqui com vontade, viu? Muito legal o nosso gastronomia em dia, que na quinta-feira vai ter uma outra Luísa, viu? Então você não pode perder que a semana está aí, ó, repleta de atrações.